e como é difícil vocês conseguirem um limite de crédito super alto e como também crédito ajuda, né, no nosso dia a dia. E aí, gente, eu vi muita gente falando que tava conseguindo um limite de crédito super alto com o Banco PAN. Fui lá e abaixei o aplicativo, abri a minha conta no Banco PAN e, gente, eu consegui um limite de 9.200 de crédito. 9.200. Detalhe, até as pessoas com nome negativado conseguem abrir a conta, tá bom? Pra facilitar vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Abaixa aqui no vídeo, clica, abrem a conta de vocês. Agora, eles vão te dar um limite de crédito pré-aprovado, tá bom? Então, não perca essa oportunidade, gente. Lembrando que até as pessoas com nome negativado conseguem abrir a conta, tá bom? E o segundo recadinho que eu tenho pra dar pra vocês também, depois disso vocês vão assistir o vídeo, tá bom? É que estou rifando o meu iPhone 11 Pro Max por apenas R$10 cada número. O link vai estar aqui na descrição também, tá bom? 11 Pro Max, 64 GB do celular que tá aqui comigo. Meu xodózinho, gente. Estou rifando por apenas R$10, tá bom? O link vai estar aqui na descrição. O link também do Banco Pan vai estar aqui na descrição, gente. E agora sim, bora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Gente, eu gostei bastante desse vestido aqui, olha que lindo Mas eu tô muito em dúvida da cor, acho que eu vou levar essa preta Ai meu Deus do céu, olha que desastrada Mas eu acho que eu vou levar essa preta aqui, olha que coisa mais linda, né, e como eu amo coisa preta, né, e como eu amo coisa preta, né, eu vou levar esse daqui preto, muito lindo Olha o tamanho dessa loja, olha que lindo, 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 tá lindo, gente, eu vou levar esse bode aqui, olha que lindo, olha que lindo, tá lindo Porque nós tá pensando nem pra praia, né, e dá pra fazer várias fotos bonitas, ele é muito lindo, só tem dessa cor, porque se tivesse preto levaria preto, mas só tem dessa cor E aí 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 E olha o quadrinho dele Acabei de pegar mais um Eu tô muito indecisa, gente, agora Entre esses Juro Eu vou pegar os dois Eu vou pegar os dois Gente, vim aqui em outra loja Nem deu pra gravar muito lá pra vocês Por causa da música alta Mas tô aqui em outra loja Vou mostrar pra vocês algumas coisinhas Que eu vou comprar aqui, né E quando eu chegar em casa Eu mostro pra vocês também o que eu comprei Na primeira loja que eu fui Tô anestesiada, não tô nem conseguindo falar direito Mas enfim, vou Escolher aqui algumas coisas e vou mostrando pra vocês Não, não tô acabada, ó meus cílios Tô saindo tudo É isso, gente Vida que segue Olha, as duas primeiras blusinhas Que quando eu passei na frente da loja Eu gostei muito, gente Tá 16 reais Aí eu peguei essas duas Muito lindas Agora eu tô olhando aqui Pra ver se eu gosto mais de alguma coisa E vou mostrando pra vocês Gente, olha essa calça Tá 40 reais Eu achei linda É diferente, né? Tô levando, mas não seria isso eu uso Porque eu achei linda nos outros Olha essa roxa Aí eu tô em dúvida Eu acho que vou levar roxo Qual? Eu pegaria a roxa A roxa não tem listra do lado, né? Igual essa daqui Não, né? É mais discreta Tô aqui experimentando Algumas coisinhas que eu peguei E tô super indecisa, gente Você leva essa calça ou não Sabe quando você não sabe Se você gostou ou não? Eu tô assim E anestesiada Nossa, você sabe Tô com um pouquinho de dor agora O que vocês acham? Vocês levariam? Essa calça Mano, eu tô muito indecisa Eu odeio ficar assim Porque eu fico meia hora aqui E no final O que vocês acham? Gente, como vocês assistiram aí o vídeo Eu já tô em casa, tá? Hoje estamos no dia seguinte E eu fiz umas compras Além do Teito, eu fui fazer o nariz, né? Eu fui fazer umas comprinhas E eu vou aproveitar e mostrar tudo pra vocês Antes de finalizar o vídeo, tá bom? E é isso, gente Eu só queria falar Que, assim, eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Eu tô destruída aqui, gente Tô literalmente acabada Tá bem inchado, né? Mas vai desinchar ainda Vou falar das roupas que eu comprei Eu vou mostrar pra vocês O que eu trouxe, tá bom? Das lojas Começar aqui com a loja Torra Torra Eu comprei, gente Duas regatinhas Na verdade, esses cropped Que eu paguei R$16,00 Eu amo um blusinho assim, sabe? Bem confortável Paguei R$16,00 nas duas E aqui tá a maior parte das roupas, tá? Que eu vou mostrar pra vocês Como eu vou pra praia, gente Eu comprei bastante coisa Pensando na praia Pensando em tirar umas fotos Final de semana Eu vou pra praia E aí eu comprei uns biquinis Nesse modelo aqui, sabe? Gente, lindo demais Aí eu comprei esse na cor branca Vem a parte de baixo também Comprei também O na cor rosa Esse aqui é a parte de baixo E também tem a parte de cima Tá tudo misturado aqui, ó E essa parte de cima também Olha que gracinha E aí comprei também Comprei também esses maiô Esses body, né? Na verdade Gente, ele é super lindo Ele é todo aberto Olha isso Deixa eu fazer assim pra vocês verem melhor Ele é assim, ó Lindo demais Comprei esse na cor rosa Comprei também na cor... Eita, meu Deus Comprei na cor preta E comprei na cor roxa Tá? Desses body Comprei aquele biquini também na cor preta Esqueci de mostrar pra vocês E a parte de baixo aqui, ó Comprei esse vestido também Perfeito Se vocês querem ver eu usando esses lookinhos Me seguem lá no meu Instagram Que eu vou deixar passando aí pra vocês Vai estar no link na descrição também Porque aí eu vou postar lá pra vocês Tá bom? Comprei esse macacãozinho aqui também Enfim, me seguem lá Que aí por lá vocês vão ver tudo Tá bom? Tá bom? Música Música Tchau, tchau.